Fala galera do meu canal aqui tá falando com vocês é o Paulo e bom eu tô aqui pra jogar Watch Dogs 2 então acho que vai ter uma cutscene aqui agora então vocês estão Começou, 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 vou andar, vou andar Bom esse botão aqui faz ele baixar aqui assim ele sobe tá 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 Vai que bolsa, olha o medo do céu, haja burrice Galera eu tô jogando ele no PS4 tá, os gráficos estão bem no máximo e tudo mais Não sei se gravar vai diminuir a qualidade Vou tentar pegar ele por trás aqui, é o XA, pronto, é o, é sozinho, é assim que se bate, ele tem a arma própria dele Tem a arma, tá, aqui ó, vai na roda, uhum, na roda eu nem percebi até, ó, quem tá me vendo? Tem alguém me vendo Ninguém me viu, alguém me viu? Não, 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 ninguém me viu Ai merda Merda, 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 merda Merda, 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 merda.. Nossa eu consegui ainda, ufa Deixa eu pegar esse outro aqui, ai 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 Quase que me viu Nossa o jogo, o jogo tá bem fluido Gostei dos grafos Tem um negócio de me pegar aqui, o que que é? Acho que é um negocinho de Nossa, é um negócio de anel Gente, desculpa porque o jogo tá em inglês, tá? Eu não consegui passar ele ao português, não sei porquê Tá trancado? Põe em seguida, e triângulo Tá Temos que achar aquele negocinho que dá pra hackear Aí, ó, o negocinho de controle Triângulo hackeia? Triângulo hackeia Vamos descer Uhum, ah tá Eu tenho que hackear ainda a porta Eles estão procurando ele, tá? Pra traduzir só no série 6 Ele falou que, ele falou beleza Ele falou que ele não consegue ler, que é um problema Tá, falou que ele vai entrar lá agora Ela falou que tem tempo, é sério A gente voltar depois Aí ela agora Eles estão conversando sobre o negócio De videogames e tudo mais Caraca, vamos lá Vamos lá, vamos lá Gente, eu tô falando baixo Porque agora já é 4 da manhã, tá? Como assim gente, eu não tô entendendo Mas onde que eu tenho que ir? Eu acho que eu tenho que ir pro lado Brota Ah, tá Entendi, entendi, entendi Deu pra desachar a chave pra poder entrar Ih, esse não é a chave também? Que merda, hein? Que merda, hein? Ah, tá Consegui, consegui Hackei uma câmera aqui Eu preciso da chave Cadê a chave? Ela tá ali, né? De 7 km Pronto, eu peguei a chave Agora eu posso entrar na porta Sem problemas LT, abre a porta, é, tá Ah Ah Merda, merda, merda Ai, merda Oh, merda, merda Ai, merda Fiz cagada, fiz cagada Fiz cagada É Merda O cara saiu correndo ali Eu não vi, eu tava lendo lá É É muito bonitinho O jeito de tomar dano Tá, consegui parar eles Tem mais alguém? Tem, 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 tem Tem mais? Tem, tem Tem alguém atirando Ai, meu Deus do céu Onde tem que ir, onde eu tenho que ir Que merda, é pra cima Não é, não é não É pra baixo, é pra baixo, é pra baixo Ah, o cara foi pra cima Vou pegar o cara lá em cima Agora acabou, né? Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Pronto Ai, tem mais gente atirando Que merda, hein? Eu não quero usar arma de fogo Porque sei lá Vai que ele julve, né? E isso que eu faço com as bolinhas Eu não mato ninguém Prontinho Prontinho Apagão Tá, 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 tá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tomara que o Rick veja isso Pelo menos Eu queria que me perdia muito lá Vamos sair daqui logo Sobe Nossa, mano Subir é um negócio difícil Tá, os controles de subir Não são legais Hum, tá Tem tantos degrais aqui, tá Gente, ó Se eu traduzir errado Ou não traduzir pra vocês É que a maioria de vezes Me traduzir, tá Eu não sei o inglês Todo Completo Mas eu consigo traduzir Bem direito Se eu pensar bastante Tá falando o que Que é pra ele hackear Tantas coisas que tem ali Pra ele hackear E tudo mais Quero ver alguém me pegar E aí, ele largou aberto Ah, tá Tudo bem, abri, tá Aqui é como se for Aqui é a dead set, basicamente Tá, entendi E aí, pera lá Gente do céu É tanta coisa Eu não tô entendendo Muita coisa não Aqui é como se fosse Aqueles minigames Nossa, é como se fosse Minigames Que merda, hein Vai 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 Ai, por que não foi? Por que não foi? Por que não foi? Como assim? Por que não foi? Ah, isso aqui Essa merda Isso daqui Nossa Pronto Que porra é essa? Alguma coisa lá Não deu pra ler tudo Eu confirmo? Aí eu começo Mas basicamente Existe pra confirmar Eu tenho como não confirmar? Eu não sei Interação de bullshit Merda de cú Sei lá É fode Ou merda Ele tá reclamando Criminal Records Ah, ele tá limpando A ficha dele Nossa Eu demorei pra entender Eu demorei pra entender Eu demorei É pra escolher alguém Pra colocar de foto Turmais Não sei quem eu pego não Vou pegar esse cara Que é parecido com ele Sistemazinho E eu tudo mais Tem que voltar depois E eles tão lhe vendo tudo Ah, então é agora Que ele vai conhecer o cara Hum Tá, tá, tá Acima, abaixo Lá, do lado Ele queria, tá Acho que entendi Agora que eu Esteja fazendo certo Ai As coisas que eu tomei Que merda Nossa, eu não gosto de tiroteio Só não vem tiroteio Tem aquela bagulha ali Onde que tá o bagulho? Lá embaixo, né Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo É atrás? Não, não é É, é ou não? Quem tá me vendo? Quem tá me vendo? Eu não tô vendo ninguém Como é que ele tá me vendo Se eu não tô vendo ele? O negócio é lá embaixo Não é ali Porque se fosse ali O negócio não ia estar Apontando pra baixo É aqui, ó Odeio esse negócio de polícia Nossa, o gráfico tá muito bonito, gente Ai meu Deus Quem tá me vendo? Eu não vi ninguém ali Que merda Quem me viu? Tá, foda-se Vão lá Ah não Segura agora Vai Helvin Nossa Galera, então Eu não vi